Fala galera do Deu Merda, deu merda pra mim, deu merda pra você, deu merda pra todo mundo Bom gente, no vídeo de hoje é um tutorial bem legal e bem bacana Que ultimamente eu tenho corrigido muito minha sobrancelha E eu tenho mostrado isso em todas as minhas redes sociais Tô falando mesmo de peito aberto porque Quando a gente faz uma coisa a gente tem que ser verdadeiro e falar assim Ah, eu tô corrigindo, eu tô usando, e daí? Ninguém tem nada a ver com a sua vida, ninguém compra a sua maquiagem, ninguém paga as suas contas Não é mesmo? Então o que você tem vontade de fazer, você pega e faz E problema que os outros vão falar, não é não? Então já deixa aquele like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo Que você vai ficar com a sobrancelha tipo essa aqui, a minha É óbvio, a primeira tentativa não vai sair tão bacana, não vai sair tão igual Nem a minha tá tão bacana, nem vou ficar me gabando Mas, com o tempo, com o treinamento, do jeito que eu dou as dicas aqui desse vídeo Você vai conseguir, não vai ficar a melhor do mundo, vai ficar a sobrancelha que você gosta Porque o importante é o que você goste, não o que é certo ou errado Ou o que as outras pessoas vão achar sobre você Se você estiver confortável com a sua sobrancelha assim, dessa forma, bacana Se não estiver, você mesmo vai modulando o seu jeito de fazer a sua própria sobrancelha Até porque a sobrancelha é sua, você é único Então é normalmente óbvio e claro que ela também tem que ser única e combinar com você Ok? Então chega de papo, vamos para o vídeo Então gente, eu começo, eu pego esse pincelzinho aqui do rímel Se vocês tiverem um rímel aí que acabou da sua casa, vocês pegam um pincelzinho dele, não joga fora Dá uma limpada nele para tirar todo o excesso de rímel e usa ele para pentear os pelinhos da sobrancelha Tá bom? Ou então você pega alguma escova de dente velha Ou você compra uma escovinha baratinha de dente novo Só para poder pentear os pelinhos da sobrancelha, porque eu acho que super funciona, é uma dica super barata Eu começo penteando todo o pelo para cima da minha sobrancelha Todo ele Aí Eu jogo essa parte aqui assim para o lado Vem aqui em cima dele Eu vou acertando assim para o lado, sabe? Para poder... Coloca o asco aqui Para poder Dar certo Aí vai na outra também Depois que você arrumou toda a sua sobrancelha e os pelinhos estiverem todos de uma forma bem organizada Bem penteadinhos, nada bagunçado Você vem com a sombra Agora é a parte divertida, mas sendo que você tem que tomar muito cuidado Bom, essa palitinha de sombra para sobrancelha eu comprei com a minha amiga Eu vou deixar o nome da loja dela aqui embaixo, tá? É da Ruby Rose, foi baratinho, foi 11,90 Tá bom? E eu não sei se estava na promoção ou se esse é o preço dela mesmo Aí vocês tem que olhar lá na loja Vou deixar as informações aqui no box de informações Eu venho com esse pincelzinho aqui Que é esse pincelzinho que eu uso É o pincel chanfrado, que é o nome Eu venho no preto Eu gosto sempre de começar pelo meio Que aí eu coloco o pincel assim em pé, ó Tá vendo? Coloco ele assim em pé Que aí vai fazer o desenho direitinho Aí eu venho aqui Onde que eu quero começar a sobrancelha E do outro lado também Se no início você ver que elas estão muito juntas Não tem problema Depois a gente vai dar um jeitinho para poder afastar ela uma da outra, tá? Fica tranquilo que você não vai ficar com a mão na cilha Essa parte aqui da pontinha Eu vejo essa parte aqui Porque a minha sobrancelha, ela é defeitosa Ela não tem essa parte aqui do meio, entendeu? Essa parte aqui da frente inicial, ela é esquisita Ela não cresce, ó Porque eu também nunca deixo ela crescer Enfim É... Eu pego daqui E faço um risco Até aqui, ó Tá vendo? Ó Baixo é a mesma coisa Já que a gente já tem a base pronta A gente vai preenchendo tudo Ok? Vou dar aquela acelerada Gente, não se preocupa Porque se tiver alguma coisa de errado Agora é a hora de errar Porque depois tem como corrigir Fica tranquilo, relaxa O que você usa pra corrigir Fazer o redor da sobrancelha? Eu tô passando Essa aqui, essa mistureba aqui Que a minha irmã fez Que é uma base bem mais clara que a gente tinha E a gente misturou com uma atual Que a gente usa pra dar um tom a menos da nossa pele E aí, como o corretivo é sempre mais claro do que a gente Porque é pra iluminar, pra realçar Deu super certo, entendeu? Mas se você tiver um corretivo aí na sua casa Você usa o corretivo mesmo Tá? Eu vou pegar esse pincel aqui sim, ó De sombra Que veio no... Numa paleta dela E vou pegar a pontinha dele Esse pincel, ele é bem juntinho Ele parece um lápis, sabe? Ele não é de esfumar É pincel... Tipo pincel de base Mas só que bem pequeno Entendeu? É aquele pincel que a gente deposita sombra Sabe? É esse pincel É porque eu não sei o nome, tá gente? A exatidão do negócio do cesto Vem aqui na lateral do teu nariz E risca Viu? Na mesma coisa do outro lado E risca Ó Depois você vai contornar todo o redor da sobrancelha Ok? O que você tiver que afinar Você aproxima mais pra perto do pelo O que você tiver que aumentar Você afasta mais do pelo Da sobrancelha I took a pill in your beers To show a VG I was cool We don't talk anymore Like we used to do We don't have you I got you baby And if you feel you're sinking I won't jump Lie over Into cold Cold Water For you 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 Wack 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 A gente pega esse ladinho aqui Que é pra esfumar E a gente vai esparramando tudinho Entendeu? Vai esparramando Tu pode usar o dedo também, tá? Se você ver que tá demorando muito Você tá com pressa Se você tem mais controle com o dedo do que com o pincel Vem com o dedo Vamos pegar o pincel aquele mesmo lado que a gente usou do corretivo A gente vai pegar na base que é do nosso tom Entendeu? Que a gente vai fazer um super corretivo Isso daqui eu tô inventando, tá? Eu não sei se isso existe Eu fiz um dia, deu certo Continuei fazendo, deu certo O pessoal na rua elogiou O pessoal na internet elogiou Se a internet elogiou, gente É porque tá bacana Porque aqui na internet o pessoal gosta de falar mal, né? As pessoas na verdade gostam de falar mal dos outros Gostam de ver um defeito Não pode ver, entendeu? Se você fez um negócio E o pessoal elogiou Cara, é porque tá bacana De verdade E você continua fazendo o que vai dar certo Entendeu? Ó, aí a gente pega aqui, ó Acima, acima, ó A gente faz assim, ó Vral Tá vendo? E aqui eu pego e faço um Vral também, ó Vral Eu faço uma sobrancelha em cima da sobrancelha Entendeu? Aí vem a parte do trucão Que é o que? A esponja Cadê a esponja? Gente, aqui, ó Tá uma bagunça Essa esponja aqui É uma esponja de lavar louça Entendeu? Que eu não tenho aquela Beauty Brander Não rola Aqui em casa eu não tenho aquela Beauty Brander Entendeu? Minha mãe não tem aquela esponja de queijinho Tem a esponja de lavar louça mesmo Ah, isso aqui vai irritar a tua pele Não irrita porque não é pra roçar na tua pele Isso aqui não é pra esfregar na sua pele Você não vai fazer a tua pele de louça E vai esfregar isso na tua cara Você vai dar toques Entendeu? Toques Ó Se eu não falo a toria aí atrás Eu vou pra minha mãe conversando no quarto Vocês ignoram e focam em mim A gente vem de levinho, ó Aqui, ó Tá vendo aqui? Tá vendo esse babado que tá ficando aqui? Tá conseguindo enxergar? Aí agora Vou parar o vídeo Que eu vou fazer a pele toda Que vocês já sabem como eu faço E vou Voltar aqui pleno Belíssimo Ok? Então é esse o resultado, gente Espero que vocês tenham gostado O make completo, tá? A pele bem leve Que eu não Não exagerei na pele Tá bom? É... Tá bem leve Eu amo essa base Vou deixar todas as informações dela O nomezinho A numeração E aí vocês testem também Que eu gosto muito dela E... É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Clique muito se gostei Né? Se inscrevam no canal Me acompanhem em todas as redes sociais Peçam um vídeo Tá bom, gente? Eu sei que às vezes eu demoro Às vezes eu atraso Como esse vídeo também Tá atrasado Mas eu sempre tento fazer o melhor Aqui pro canal Tá bom? Então deu merda pra mim Deu merda pra você Deu merda pra todo mundo Deu merda! Fui! Fui! Fui!